Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta de assistir a novela Sinha Moça, se inscreva no canal e ative o sininho e clica no joinha, por favor, clique no joinha, o seu like é muito importante, vamos ao vídeo O barão completamente louco, gente, acusa Cândida Rodolfo e sim a moça de terem roubado todo o ouro dele, Rodolfo garante que eles não pegaram ouro, e o barão diz, eu vou ter o meu ouro de volta, nem que pra isso eu tenha que tirar a vida de vocês três, já pra senzala, Cândida desferreira E o barão diz, se vocês quiserem, o doutorzinho Rodolfo vivo, vão para a senzala agora E na senzala, Rafael diz que nasceu ali, naquela senzala, e a base você nasceu na casa grande, e o Rafael diz não Quando a minha mãe sentiu as dores do parto, o barão mandou ela pra cá, pra que eu nascesse aqui, na senzala, junto com os meus irmãos Só que ele não imaginava que eu fosse nascer branco, né, bar? E a base, mas ele não sabia que você era filho dele, senão ele não teria vendido vocês E o Rafael diz, não, não teria vendido, tinha mandado tirar a minha vida, e você sabe que ele nunca me assumiria como filho, bar? Enquanto isso, gente, o barão, os capangas abrem a senzala, e assim a moça Rodolfo e Cândida entram na senzala, e a base, o que faz aqui, senhaninha? E assim a moça diz, não acredito que você está presa aqui, bar O barão entra e manda levarem o bastião pro tronco Bar implora que o barão não leve pro tronco E o barão diz, ele vai pro tronco e vai me contar quem mais sabia do ouro Eu quero meu ouro de volta, ou tirarei a vida de todos vocês Amarram o bastião no tronco Enquanto prende Cândida, sim, a moça Rodolfo, junto com os escravos na senzala Bar fica desesperada ao ver o bastião no tronco E o bastião amarrado no tronco jura que ninguém mais sabia do ouro Que ele encontrou por acaso E bastião jura que ele não roubou o ouro, que ele não mexeu no ouro E o barão mesmo, gente, que chicoteia o bastião no tronco Na tipografia do Augusto, Augusto Fontes Frei José estão conversando Fontes diz que não sabe o que fazer Nunca imaginou que o Rodolfo passaria pro lado do barão Que ele não entende os motivos pro Rodolfo estar ao lado do barão E o Augusto diz, é, ele não precisava chicotear o próprio amigo no tronco E o Fontes diz, eu não sei o que está acontecendo Nunca imaginei o Rodolfo fazendo uma coisa dessas Temos que ir até a fazenda do barão E tentar convencer o barão a entregar o Rafael pra justiça Ou eles vão tirar a vida do Rafael naquele tronco Enquanto a Balbina e o Justo Estão conversando depois de esconderem todo o ouro E a Balbina diz pro Justo Que o Justo sempre foi o grande amor da vida dela E no armazém do Manuel, Eduardo e José Coutinho Estão conversando com o Manuel E o José Coutinho diz que o Eduardo montou a máquina de beneficiamento do café Está funcionando a pleno vapor, perfeitamente O Manuel fica feliz E o doutor Eduardo diz, é, não era pra eu voltar a essa cidade Depois que o louco do seu germo me expulsou daqui Mas como eu dei a minha palavra que pessoalmente montaria a máquina Le entreguei a máquina perfeitamente O Manuel agradece E o Eduardo diz Quero deixar claro que nunca faltei com respeito com a sua filha E o Manuel diz, então não erga mais os olhos pra ela Porque eu não posso garantir que o louco do meu germo não vai lhe atacar novamente E o José Coutinho diz, se me permite, seu Manuel A Ana esteve lá em casa se queixando Do Ricardo pra Adelaide E o Manuel diz que não quer que ninguém se meta na vida da Ana E o Eduardo diz, eu gosto da Ana José Coutinho diz, ele ama a sua filha de verdade E o Eduardo diz, eu quero que o senhor saiba que se por acaso o casamento da Ana E daquele maluco não der certo Eu estarei aqui Com todo respeito, é claro Enquanto Ana e Adelaide estão conversando Ana confessa pra Adelaide Que Não Quer mais que o Ricardo se aproxime dela Ele nem tenta mais beijá-la E ela nem faz questão E Adelaide diz, mas você não ama? E a Ana diz, eu não sei mais Eu acho que ele deixou de me amar no dia que eu tirei o véu Porque acabou o mistério E eu Ultimamente Quando ele me beijava Eu sentia como se estivesse beijando Um amigo, um irmão, sabe? Eu não sinto mais nada por ele Eu não sinto atração Por ele Enquanto Fontes Frei José Augusto Coutinho Ricardo Juliana Chegam na fazenda do barão Estão lá na sala esperando o barão E o capanga do barão Diz que o barão está na senzala Ricardo estranha O Rodolfo, assim A moça cândida não estar ali na casa E o barão estar na senzala E o Coutinho diz Calma Não era nem pra você ter vindo O Ricardo diz Como? Rodolfo é meu irmão E o Coutinho diz Nós aqui como coelhos assustados Pra pedir que o barão solte o próprio filho do tronco Sendo que Como cidadãos Deveríamos estar aqui exigindo E nisso o barão é antes Exigindo o quê? Exigindo o quê? Todos pedem que o barão Liberte o Rafael E o barão Diz Eu não vou libertar ninguém E eles dizem que todos Sabem que o Rafael é filho do barão E o barão furioso Diz Ele não é meu filho coisa nenhuma Nunca hei de reconhecer Aquele escravinho Como meu filho Ele voltou aqui como escravo Forreado só pra me difamar E o Augusto diz Agora chega O barão passou dos limites Como sempre E o Augusto diz Não tem cabimento O que o barão está fazendo E o barão diz Todos aqueles que estão presos na senzala São suspeitos de roubarem todo o meu ouro Todos são suspeitos Na senzala O Rodolfo e o Rafael estão conversando E o Rodolfo diz Ele está louco O Rafael diz sim Rodolfo diz Eu nunca imaginei Que ele trancaria assim A moça Cândida aqui E o Rafael diz Temos que ter calma Porque ele está fora de si Rodolfo E o Fulgencio diz Ele vai Taca fogo na senzala Com tudo nós dentro Se ele não achar o ouro dele Eu ouvi Os capangas falarem E a Cândida diz É verdade Se o bastião Bah não dizer O que ele sabe Sobre o ouro O barão vai tirar a vida De todos nós Eu sei disso Enquanto na casa O barão diz Quer saber Já falaram que queria sair daqui Vão embora daqui E o Fontes diz Primeiro Eu quero falar com o meu filho E o barão diz O seu filho Está passeando na fazenda Com a minha filha Eu digo para ele Que o senhor está muito bem Dá para ver que o senhor está bem E ele está ótimo Agora vão embora daqui E o Frei José diz Eu gostaria de falar com a baronesa E o barão diz A baronesa o que? Quando ela quiser se confessar Ela vai até a sua igreja Vai embora daqui E a Juliana diz Eu não saio daqui Enquanto não falarem Com o Rafael E o barão diz Ô mocinha Eu não vou deixar Você ir na minha cinzala Tire o cavalinho da chuva E o Rafael Nem está mais no tronco Eu lhe garanto Que não vou tirar a vida dele agora Então saiam daqui Todos Cansei de vocês E o barão vai expulsando Todos da casa dele Assim que todos saem O barão bate a porta Chegam todos Cheios Da empafe Saem tudo Com o rabinho De as pernas Cobardes Enquanto o Manuel E Nina Estão conversando O Manuel diz para a Nina Que o doutorzinho Eduardo Teve empafe De falar nas fuças dele Que se o casamento Da Ana não desse certo Ele estaria ali Porque ama a Ana Que ele queria esganar O doutorzinho Mas até o José Coutinho Estava do lado dele E que O Ricardo Não tem moral nenhuma Para falar alguma coisa E que se o casamento Da Ana Continuar assim Eles nunca terão netos Porque o Ricardo É um incompetente A Nina Disserá que ele não é doente E o Manuel Dizão Eu já dei indiretas Para o cumpadre Fontes Exigir Que ele cumprisse As obrigações Eu não sei mais o que fazer Enquanto Ana Está desabafando Com a Adelaide Ana diz Que não aguenta mais E na Casa dos Fontes Que a Inês Ficou olhando para ela Como se estivesse Coprando alguma coisa E a Adelaide Diz Então fique na sua casa E a Ana Diz a mesma coisa Todo dia que a gente acorda A minha mãe Ficou olhando Para mim Com aquela cara E meu pai Pergunta Aconteceu alguma coisa Filha Eu não aguento mais isso Adelaide Adelaide Diz Então fique uns dias aqui E a Ana Diz não dá Porque eu ainda estou casada Com o Ricardo Adelaide Diz Mas vocês Antes do casamento Tinha um fogo E a Ana Diz é Mas o fogo Acabou Depois do casamento Nisso Eduardo e José Coutinho Chego Ana fica nervosa E o Eduardo Diz é E o amigo Me disse Que o dia lá fora Estava lindo Lindo Está aqui dentro E cumprimenta Ana Adelaide Ana fica nervosa Diz que vai embora E o Eduardo Diz que não quer causar Constrangimento Que ele vai embora Ana diz Não Eu peço desculpas É que eu já estava Saída Ana fica super nervosa Com a presença Do Eduardo E sai Eduardo olha Para o José Coutinho E dizer Aquele Ricardo Só pode ser cego E louco Enquanto o barão Volta para chicotear Mais o bastião Que continua No tronco Sem a moça Cândida O verem Dizem que não Aguentam mais Ver aquilo Baixora Enquanto o barão Olha para o bastião E diz Eu vou te bater Devagarzinho Para você não Bater as botas logo Porque antes Você vai me dizer Onde está O meu ouro E o bastião Jura que não pegou Enquanto o barão Continua batendo No bastião E vai dizendo Você vai me dizer Você vai me dizer Rafael, Rodolfo e Bá Estão olhando Arrasados E o Rafael Diz Ele vai bater No bastião Até ele não aguentar Rodolfo diz Você tinha que ter Tirado a vida Desse louco Bá chora Enquanto o barão Para de chicotear O bastião No tronco Sim, a moça Cândida e Abá Estão conversando Cândida olha Para a cinzala E diz Agora eu entendo A sua revolta Pena que já é tarde demais E assim a moça Diz mãe Meu pai está louco Está chicoteando O filho da Abá Que salvou a minha vida Eu tinha que ter Mandado os escravos Tirar a vida Do meu pai Isso que eu devia Ter feito Ele está louco Sim, a moça Começa a sentir Dores na barriga Cândida Se preocupa Sim, a moça Descalma Ainda não é a hora Sim, a moça Não está muito bem Na armazém do Manuel Todos estão falando Do roubo do ouro Do barão E todos dizem Que achavam Que era uma lenda E O Augusto diz Vocês têm ideia Da quantidade de ouro E o delegado diz É O que o barão Será capaz de fazer Para pegar os ladrões Do ouro dele E o Augusto diz Ele deve estar desconfiando Até do seu filho Doutor Fontes O Coutinho diz É, não vimos o seu filho Sim, a moça Baronesa E o Fontes diz Não, não Ele conhece o caráter Do meu filho Sabe que jamais Ele faria isso E se o José Coutinho Pede um minutinho Da atenção de todos Para falar Da máquina de beneficiamento De café Que já está funcionando Enquanto Ana E Nina Estão conversando Nina diz Que está preocupada Com a Ana Ana diz Eu sei Que a senhora E o meu pai Me ama E se me amam De verdade Terão que ficar Ao meu lado Na decisão Que eu vou ter Que tomar E esse foi O capítulo Do dia O que vocês Estão achando E gente O barão Prendeu sim A moça Cândida E Rodolfo Na senzala Está disposto A tacar fogo Na senzala Com todos dentro O que você Está achando Da reta final Da senha moça Escreva nos comentários Muito obrigada E fiquem com Deus